Oi, gente! Vídeo novo no canal e hoje eu tô aqui no meu mais novo cantinho preferido da casa, que é o quartinho da Maria Júlia, que finalmente ficou pronto. E claro que eu não podia deixar de mostrar pra vocês o resultado final desse quartinho, vocês que acompanharam todo o diário de reforma, né? Tudo que a gente fez aqui dentro. Nada mais justo do que fazer um tour do quartinho completo. Então, vamos lá! Então, entrando no quartinho, aqui temos o armário dela, perço, cortina. Desse lado aqui temos poltrona, temos cômoda, temos prateleira, lustre. Tudo que eu mostrei pra vocês quando a gente tava montando. Esse é o resultado final, né? Da bozerie, roda-meio, rodapé que fizemos. Mostrei pra vocês aqui no canal também. Aqui nesse quadrado vai um quadrinho, mas que eu só vou fazer quando ela nascer, porque eu quero que tenha ela, né? Claro! E é assim que estamos. Vou abrir as coisas aqui pra vocês darem uma olhada. Bom, então aqui tem um trocador e aqui tem o kit higiene. Eu quis pegar, assim, bastante detalhe rosa. Lembram que eu não queria o quarto rosa? Exatamente porque eu sabia que as coisas que eu ia colocar de decoração iam ser rosas. Então, ficou mais clean, né? Se fosse tudo rosa ia ficar péssimo. Aqui tem porta-fralda, né? Então, com as fraldinhas já aqui dentro. Coloquei R, N e P, se eu não me engano. Esses dois itens aqui eu comprei no Elo 7. Esse aqui, esse aqui e a cortina eu comprei na Grão de Gente. O berço eu comprei usado, né? Não enjoei, mostrei pra vocês. Essa decoração aqui de cima, que é toda em madeira. E aquela prateleira com a florzinha. Eu comprei numa loja que se chama Mimos de Luxo. Também online. Lindos, amei. Poltrona e cômoda eu comprei na loja Puro Amor. Aquela que eu mostrei pra vocês quando eu fui visitar. Mesinha, comprei no Mercado Livre. O lustre eu mostrei pra vocês também. Comprei no Mercado Livre. E tapete também comprei no Mercado Livre. Ai, do céu. Do céu também comprei no Mercado Livre. Gente, basicamente não saí de casa pra comprar nada disso, né? E acho muito mais prático. Vocês sabem que eu sou total Mercado Livre aqui nessa casa. Bom, aqui na cômoda tem muita coisa faltando. Porque tá tudo na mala maternidade. Mas, eu separei aqui uma caixinha pra colocar as meinhas. Lacinhos. Lacinhos. Aqui tem babador. Aqui tem calcinhas, né? Tampar fralda. Aqui tem lixa de unha. Aspirador nasal. Pentinho. Tem o termômetro da banheira. Escova de cabelo. Tá tudo na mala. Então, assim, tá meio defasado, né? Aqui tem paninho de boca. Os outros também estão na mala. Aqui tem o coelho. Tem o olhinho de massagem. Tem um pacotinho de lenço umedecido. Que, teoricamente, nem é pra gente usar em casa. Mas eu deixei aqui. Tem meu coletor de leite. Na segunda gaveta, eu coloquei aqui, é, bóris RN curto, bóris RN longo, 0 a 3 meses bóris longo. Aqui também. Aqui, 0 a 3 meses bóris curto. E aqui, calça de 0 a 3 meses. Esses buracos também, de coisa que tá na mala. Nessa gaveta aqui, eu coloquei alguns, algumas coisas que eu não sabia como categorizar. Então, eu coloquei o sabonetinho dela. Aqui tem uma colherzinha, que ela só vai usar com 6 meses. Esse aqui foi um presente. Esse aqui é o porta-documentos dela, que quando ela tiver, eu já posso usar. Aqui tem álcool e soro. Uns brinquedinhos. Naninhas. Esse brinquedinho é do carrinho. Aqui tem um talco também, que eu guardei, porque eu não sabia onde pôr. E aqui da cômoda é isso. A última gaveta tá vazia. Então, assim estamos. Aí, vindo aqui pro armário dela, tem um estoquezinho de fralda P, só pra... Que é mais fácil, né? As outras estão guardadas no baú da cama, então... Não é muito prático de pegar. Tem o móbile do berço, que eu ainda não coloquei. Tem a babá eletrônica, que a gente ganhou. E tem o umidificador, que também é abajur. Então, vai ficar lá naquela mesinha ali. E aí, ele tem a luz vermelha, né? Que é boa pra não atrapalhar o sono e etc. Tá aqui. Ainda não coloquei lá. E aqui tem todos os macacões, que não estão na mala maternidade. Separados por tamanho, né? Aqui tem a RN. Zero a três. Três a seis. Seis a nove só tem esses. E os outros ainda não coloquei. Então, aqui tem os macacões. Aqui nessa primeira gaveta, eu coloquei os sapatinhos dela. Na segunda, tem toalhas de banho. E mantinhas, que só tem duas, porque o resto tá tudo na mala. Aqui na terceira, tem coisas de berço. Então, tem travesseiro, fronha. Aqui tem o segura-bebê. Tem uma almofadinha. E aqui é um saquinho de dormir. E nessa aqui, tem joguinhos de lençol e fronha também. Que minha mãe passou nessa semana. E eu coloquei aqui. Na última, também não tem nada. Então, assim estamos. E eu acho que tá prático. Vamos ver como é que vai ser quando ela nascer. Desse outro lado aqui, nessas duas portas, não tem coisa dela. É tudo coisa do meu escritório, né? Que era aqui. E eu ainda não montei no outro quarto. Então, essa porta ainda é minha. Mas, assim estamos. Quarto prontinho. E eu tô encantada. Quero morar aqui dentro. E agora é só esperar a Maria nascer. O que vocês acharam? Bom, então é isso. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz em compartilhar cada detalhe aqui que eu fiz com as minhas próprias mãos. Eu, Caio, meus pais. Todo mundo que ajudou. Eu acho que vale super a pena. Eu achei que não ia dar tempo. Deu realmente muito trabalho. Eu achei que eu nem ia aguentar com a minha barriga, né? Abaixa, levanta, sobe na escada, segura, não sei o que. Mas, deu tudo certo. Eu aguentei. Pela nossa princesa também. Eu amo trabalhos manuais, vocês sabem. E pra Maria Júlia não podia ser diferente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Porque eu amei compartilhar tudo com vocês. Receber os comentários, elogios, dicas de vocês. E se tiver alguma coisa aqui que vocês ainda acham que eu tenho que mudar, pode comentar aqui embaixo também que eu dou uma olhadinha. Então, agora é só esperar a Maria chegar pra deixar esse quartinho completo com o cheirinho dela, do jeitinho que a gente tá sonhando. Então, um beijo e até o próximo vídeo.